E o início da construção de uma ciclovia em Presidente Prudente está no centro de uma polêmica. A implantação que vai ligar o Jardim Monte Alto ao bairro Ana Jacinta, na Zona Norte, gera preocupação com a segurança dos usuários. Hoje a Prefeitura realizou uma reunião para apresentar o projeto desse novo trecho. As obras da ciclovia no meio da Avenida Alberto Bonfiglioli preocupam os moradores dessa área da cidade. Eles dizem que haverá riscos para a segurança de ciclistas e motoristas. Principalmente porque a ciclovia segue o formato de uma outra que existia na rua Alvino Gomes Teixeira e foi retirada no começo deste ano. Um grupo de vereadores chegou a pedir a interdição das obras no novo trecho. Hoje a Prefeitura fez uma apresentação do projeto para vereadores e moradores da Zona Sul. A administração reafirmou que vai adaptar a cidade à tendência mundial de investir em mobilidade urbana, estimulando o uso de meios alternativos de locomoção como a bicicleta. O prefeito Nelson Bugalho disse que o novo trecho vai contar com dispositivos de segurança. Um gradil vai separar a faixa de bicicletas das pistas de rolamento. Além disso, serão instalados redutores de velocidade. Neste trecho aqui haverá sim a implantação de radar, porque é um local de muito movimento e que as pessoas, infelizmente os motoristas, não respeitam a velocidade que é exigida para esse trecho. Esse é o intuito, deixar a população mais tranquila e segura. Com a explicação dos técnicos, o secretário de obra, o secretário da SEMAV, deixou bem claro que vai ter a segurança necessária para que a população não corra risco de vida e que não põe em risco também o pedestre.